Beleza, estamos de volta aqui na Ascensão do Ultron Vamo lá Continuando aqui, apesar de a gente já conseguiu o verdadeiro Perseguir a dor, mas Ainda tem mais bastante coisa pra fazer Mais um pedaço da fase Deixa eu salvar aqui, aquele mais Vamo jogar um pouquinho com Thor Vamo jogar um pouquinho com Thor Boa Thor Uh, tem uma nave ali Pô, essa nave aqui é patente, ó Acertando um monte de raio aqui do Thor Vai que ela é anti-Thor Tem escudo contra o Thor Vamo lá Apagar esse incêndio então Eita, tá matando tudo aqui Vamo lá Ooooo Esqueceu como é que faz capitão? Vamo lá O que está ali aí? Capitão esqueceu como é que faz? Capitão esqueceu como é que faz? Capitão esqueceu como é que faz? E esse fogo aqui, não mata ninguém? Ó! A América tá no fogo aqui, não acontece nada. Ó o Hulk ali. Tá querendo. Coitado do bicho aqui, ficou tomando choque até agora. Beleza. Vamos acertar, tenta acertar ele aqui, pois você acaba com o sofrimento dele. Boa, vamos tentar apagar aqui os incêndios de novo. Aí. Olha sim. É, o Thor que precisa ali. Aí Thor. Boa. Ela sim destruiu a nave então. Beleza. Não adianta, tem que ser o gavião. Então beleza. Opa, mais naves. Aí. Boa, valeu. Equipe de apoio. Ah, esse gavião está brotando ali do buraco. Tem que montar aqui. Vamos tampar o buraco ali Vai lá capitão Algo concreto aí no negócio O capitão Secou já? Podemos passar? Então beleza, vamos lá Vixi, secou nada Apagou? Apagou? Opa, sobrou um pedacinho Queimou o coitado capitão Aí, agora sim, agora pagou tudo Vai lá Thor É o caminhão que tava bem isso aqui, será? Beleza Aí, daí, se viu Vamos lá, vamos lá Aí Thor Acaba com essa festa aí Thor Eita Infelizmente, eu sou poderoso Juntar os dois aqui, mas que jeito tem? Tá dando tempo Tá dando tempo gente, vamos lá Vai lá Aí Boa Juntou os dois Capitão, essas pessoas não vão a lugar algum Se Stark achar um jeito de explodir essa pedra Não sairei daqui enquanto houver civis Eu não disse que deviam ser embora Onde mais vou achar uma vista como essa? Que bom que gostou da vista, Romanov Opa Vai ficar melhor ainda Vai lá Eu era o português Peguei no depósito com a ajuda de velhos amigos E foi irado, mas dá pro gasto Boa Boa Ascensão de Ultron Vamos ver o que a gente conseguiu aqui A gente tava com dois milhões Fez um monte Aquele gol que a gente fez Deu um monte de dinheiro Verdadeiro vingador Excelsior É Vamos ver Capanga de Chloe Não vi ele, mas tudo bem Stan Lee não Mini kit 2, 10 Mais um bloco dourado Outro verdadeiro vingador É isso aí pessoal Gostou do vídeo? Então curtir Inscreva-se no canal Valeu E aí E aí E aí E aí E aí